Naquele tempo em que você era pobre Eu vivia feito nobre a gastar meu fio metal E por minha vontade você foi para a cidade Esquecendo a solidão e a miséria daquele barracão Tudo passou tão depressa Fiquei sem nada de medo Esquecendo a promessa você me esqueceu E partiu com o primeiro que apareceu Não querendo ser pobre como eu Mas hoje em dia Quando por mim você passa Bebo mais uma cachaça Como eu onde muitos estão Pra esquecer a desgraça Tiro mais uma fumaça De um cigarro que filei Tu és amigo que ontrora sustenté Tiro mais uma fumaça Tiro mais uma fumaça Tudo passou tão depressa Fiquei sem nada de medo Esquecendo a promessa Você me esqueceu E partiu Com o primeiro que apareceu Com o primeiro que apareceu Não querendo ser pobre como eu Mas hoje em dia Mas hoje em dia De um cigarro que filei De um ex-amigo que outrora sustentei Eu peguei sem nada de medo E eu não queria Com o primeiro que apareceu E eu peco Com o primeiro que apareceu Se lembrando somente E eu te25 Uma fumaça Obrigado.